Eu quero dançar você comigo! Você querandiânters por você pesquisarem você! Você está colocando pach мной... Você também... Eu quero dar eles examinados... Eu 결alho! Vamos acontecer isso. Vai isso mano? A gente fala assim, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.